Vai a minha tristeza Uma prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Cheia de saudade A realidade que se melhora A paz ou a beleza Tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar, que coisa linda Que coisa louca Pois há menos pezinhos A nada no mar Do que os benzinhos Que o darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são De ser me hoje Abraços apertados e Colados e calados Abraços e beijinhos E carinhos Sinta a fim Que é pra acabar com esse negócio Se hoje você Vivesse em mim E carinhos E carinhos E carinhos A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL